Olá Rita, olá você que nos assiste aqui no Informativo Notícias. E com a chegada da Copa do Mundo de 2014, que será realizada aqui no Brasil, o Interlinguas da Univats oferece três cursos de extensão para qualificar o conhecimento da língua inglesa, dos atendentes da rede hoteleira de bares e restaurantes, motoristas e taxistas. Mais informações pelo telefone 3714 7011. E o Núcleo de Cultura da Univats prepara mais uma edição do Café e Cultura, agendado para o dia 9 de maio com o músico Lucas Brolesi, a partir das 8h30 da noite na Cafeteria do Prédio 9. E a décima festa da imigração ocorrerá em Lajado nos dias 27 e 28 de abril, no Parque Professor Teobaldo Dique. Será uma festa de muita gastronomia, artesanato, atrações musicais e culturais e a presença de aproximadamente 100 expositores. E essa é para quem aprecia um bom show. O compositor carioca Jorge Benjor se apresenta no Teatro do Sese, em Porto Alegre, no dia 4 de maio. Os ingressos custam a partir de R$ 110. O cantor apresenta a turnê do álbum Recuerdos de Assunción 433. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.ingressos.com.br E eu fico por aqui. É contigo, Rita!